O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens, ele o chamou e lhe disse, que é isso que ouço a teu respeito, presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir, o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha, ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, Ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de óleo. O administrador disse, pega tua conta, senta-te, depressa, escreve cinquenta. Depois Ele perguntou ao outro, e tu quanto deves? Ele respondeu, sem medidas de trigo. O administrador disse, pega tua conta, escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Nós queremos ouvir novamente o refrão do salvo. Quando me disseram, vamos a casa do Senhor, que alegria, quando me disseram, vamos a casa do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos na casa do Senhor. E que alegria deve estar o nosso coração a perceber que nós não estamos em qualquer lugar. O nosso lugar é perto de Deus. E quando isso acontece, deve exultar um coração que já entendeu que Deus é tudo na nossa vida. Deus é tudo na minha vida. Eu acredito que Deus também é tudo na sua vida. Sim ou não? Deus traz para nós a alegria e a felicidade. E é tão bom. Hoje a gente está comemorando alguns aniversários, o aniversário do Padre Bil, que foi da comunidade de Canção Nova. Mas não vamos esquecer que nós ainda estamos nas oitavas. Nas oitavas do aniversário da Elza. Eu gostaria que você aplaudisse a aniversariante que está aqui no nosso meio, que está completando ainda, está nessa oitava de aniversário, a Elza Borges. Parabéns para você, Elza. A liturgia de hoje, retirada da carta de São Paulo aos filipenses, no capítulo 3, traz para nós uma realidade um pouco diferente daquilo que a gente viu ontem. Ontem nós percebemos uma autobiografia do apóstolo, onde ele vai trazendo para nós aquilo que ele era, aquilo que ele conquistou, mas diante da realidade, do encontro com Cristo, considera tudo perda para ter Cristo como verdadeiramente lucro na sua história, na sua vida. Como cada um de nós aqui, eu tenho certeza que a gente até pode se colocar como aquele que é semelhante à história de São Paulo. Nós deixamos tudo para seguir Jesus Cristo. Sim ou não? Você parece que não está muito bem convencido disso? Sim ou não? Sim. Ah, sim, agora eu entendi. Achei que eu estava surdo. Mas, hoje, o apóstolo Paulo, ele dá um passo a mais diante daquilo que era a carta que ele estava escrevendo para aquela comunidade. Ele vai dizendo para aquela comunidade o seguinte, sede meus imitadores, sede meus imitadores. É assim que começa a carta que nós ouvimos nesta liturgia, na primeira leitura. E Paulo vai dizendo isso não como uma arrogância. Naquela época, na época de Jesus, as pessoas, elas tinham mestres e eles precisavam seguir aqueles mestres. E isso já vinha desde a antiguidade. Platão era mestre, né? Era considerado um mestre para aqueles. Aristóteles. Enfim, todos aqueles que estavam naquele contexto tinham esta realidade. Eu sou o mestre daquele grupo. Eu ensino aquele grupo. E aí ele vai falando, sede meus imitadores. Imitem aquilo que eu faço. Só que, não basta a gente simplesmente falar sobre essa realidade. Ah, imitem aquilo que eu faço. Eu preciso também realizar em mim, ter atitude que possam convencer as pessoas para, de alguma forma, imitarem aquela pessoa. Vejam, Aristóteles fala para nós assim, olha, o agir segue o ser. São Paulo vai dizendo para nós hoje que nós temos que colocar a nossa vida em sintonia com Deus. Nós temos um exemplo, São Paulo. Nós temos vários exemplos, né? Aqui na comunidade de Canção Nova, nós temos um grande exemplo, o Padre Jonas. Mas, é esse que nós devemos seguir, Jesus Cristo. Por isso, se quisermos, de uma forma eficaz, realizar tudo aquilo que precisamos realizar como bons cristãos, a gente precisa ter atitude e não apenas palavras. As palavras, elas voam, vão embora com o tempo. Elas passam. Mas, as ações, elas permanecem para sempre. Não sei se hoje, quando você acordou, talvez você tenha acordado feliz, né? Como o refrão do Salmo de hoje, que alegria, né? Como é que é? Que alegria, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez você acordou hoje, conversando com os passarinhos, de tão feliz que você estava, né? Ou talvez não. As realidades da vida fizeram com que você acordasse um pouco mais, não vou dizer triste, mas quieto, né? Pensativo, não sei. Eu só sei de uma coisa. Que as atitudes pautadas no dia de hoje, não pode levar em consideração o nosso ser emocional. Mas, ao contrário, aquilo que nós acreditamos. O nosso Monsenhor Jonas, ele fala assim, olha, o problema é meu. A cara é dos outros. Isso não é fingimento. Eu estava conversando com a Verinha sobre isso esses dias, e ela falava assim, não pode ser fingimento. Não é isso que o Padre Jonas falou. Ele disse assim, que a gente tem que dar o melhor para as pessoas. E, talvez, aquilo que a gente está passando, a gente guarde para um outro momento, uma outra realidade, com uma outra pessoa, em outra situação. Mas, eu preciso dar o melhor de mim para as pessoas que estão do meu lado. São Paulo dava o melhor dele para aquela comunidade. Mas, só que ele também, de alguma forma, se preocupava. Porque aquela comunidade, segundo a primeira leitura de hoje, ela parece que estava com uma situação, um comportamento diferente, daqueles que seguem a cruz de Cristo. Como se estivessem inimigos da cruz. Aí, a gente precisa entender o que São Paulo estava querendo dizer para aquele grupo que se chama Filipenses, nesta carta. São Paulo está dizendo assim, olha, os inimigos da cruz de Cristo, são aqueles, interpretação minha disso, tá gente? Não está escrito na leitura, não. São aqueles que talvez estejam usando de egoísmo. Esses são inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que vivem na ganância, na arrogância, na desonestidade. Todas essas realidades afastam o coração da pessoa, daquilo que são os valores cristãos. São Paulo está dizendo, sejam mesmo imitadores, sejam imitadores de Cristo. Não vivam essas realidades. Porque essas realidades são próprias daqueles que são inimigos da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós precisamos colocar sempre em atividade os planos de Deus na nossa vida. E sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? De uma forma específica e concreta? A santidade. Deus quer que você seja santo. E às vezes a gente se perde nessas realidades tão pequenas. É isso, né? Pensei, né? Por que eu pensei? Não tinha que pensar nada. O que Deus quer de você é que você tenha a atitude de uma pessoa que é verdadeiramente católica, cristã e que já entendeu que a sua salvação está em Jesus Cristo. E não naquilo que você está vendo ao seu redor. No seu lado. Deixe essas coisas com essas coisas. Eu preciso seguir a Cristo. Repita para você. Eu preciso seguir a Cristo. Ai, para quem quer seguir a Cristo está bem fraco, minha gente. Pelo amor do guarda. Mas está bom. Nós precisamos seguir Cristo. Não era para repetir, não. Mas como você repetiu, está valendo. A parábola que nós estamos tendo contato hoje. Deixa eu ver meu tempo. Acabou meu tempo. A parábola que nós temos contato hoje é do administrador desonesto. E a gente precisa entender que Jesus não está fazendo um elogio àquele, àquela pessoa da parábola de hoje. Não. Pelo contrário. A parábola não pretende dirigir nossa atenção para a parte moral. Isto é, a desonestidade do administrador. Mas para a prontidão com o qual ele soube sair das dificuldades em uma situação crítica. Como nós estamos saindo das situações críticas que se apresentam para nós. Com sabedoria, com inteligência. É dessa forma que nós estamos resolvendo as situações. Ter atitude de prudência. Evitando um mal maior. Deus quer que abramos os nossos olhos para ter atitudes certas e não atitudes erradas. Nós queremos ser de Cristo. E olha que interessante. Nós estamos num santuário. No santuário do Pai das Misericórdias. E nesse santuário nós queremos agir com esperteza. O que é isso? Eu já estou aqui. Eu preciso agir como sabedoria. A exemplo do administrador. Aquele administrador que estava errado. Era desonesto. Mas foi com sabedoria. E estando aqui nós queremos deixar Deus realizar tudo aquilo que Ele quiser na nossa vida. Ter atitudes como cristãos. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Você é de Cristo? Sim ou não? Sim. Eu já entendi que você é de Cristo. Coloca a mão no seu coração por um instante. e vai repetindo para Ele. Senhor, pode repetir comigo. Senhor, Tu sabes como está esse coração. Tu sabes como está esse coração. Esse coração que muitas vezes se encontra abatido. Esse coração que muitas vezes se encontra abatido. Desanimado. 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 Cansado. Cansado. Às vezes até com vontade de desistir. Às vezes até tem vontade de desistir. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Mas nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Tua misericórdia. Nós confiamos na Tua misericórdia. E nós sabemos. Nós sabemos, Senhor. Estando na Tua presença. Estando na Tua presença. Tudo pode ser modificado. Tudo pode ser modificado. Realiza. Realiza. Nesse coração. Nesse coração. A Tua vontade. A Tua vontade. Toca com uma profundeza. Toca com uma profundeza. Com Teu amor. Com Teu amor. Nesse coração. Nesse coração. Que já se decidiu por Ti. Que já se decidiu por Ti. E que só que agora. Só que agora. Fazer a Tua santa vontade. Fazer a Tua santa vontade. Nós somos. Nós somos. Seguidores. De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Nós não somos. Nós não somos. Inimigos da cruz. Inimigos da cruz. Bendito e louvado seja, Senhor. Bendito e louvado seja. Porque nós já entendemos isso. E é com esse coração. Do jeito que Ele está. Que nós voltamos para Ti. Que nós voltamos para casa. Esse. É o meu lugar. Um lugar. Um lugar que sempre Deus. Desde sempre. Sonhou para nós. Obrigado Jesus. Amém. 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 Amém.